Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Charles Dubroncos tá tão no topo do mundo que o brasileiro, depois da vitória por finalização contra Dustin Poirier, virou assunto na boca de tudo que é personalidade ligada ao Mundo das Lutas, ligada ao MMA. E é claro que quem não deixou de dar a sua opinião sobre o que viu no último sábado foi Khabib Nurmagomedov. Acontece que como a gente viu, o Charles calou geral mais uma vez, teve uma grande performance contra o Poirier e finalizou o americano no terceiro round, arrebatando de quebra um bônus de 50 mil dólares pela performance da noite e assegurando a quinta posição no ranking peso por peso do UFC. Só que apesar de admitir que ficou surpreso com o resultado da luta, o Khabib não botou fé e não se convenceu de que o Charles vai longe como campeão do UFC. Em entrevista a ESPN, o Khabib disse o seguinte, foi meio que surpresa pra mim, honestamente, eu tava pensando que o Dustin ia ganhar, mas o Charles fez um ótimo trabalho, ele colocou pressão desde o começo e fez um trabalho muito bom e agora esse é o momento do Charles, o que é interessante é que o tempo não para. Eu lembro que Frank Edgar era o campeão, depois Ben Henderson, Anthony Pett, dos Anjos, Connor, eu e agora é Charles, mas muito em breve a hora do Charles vai chegar, alguém vai batê-lo. Os campeões mudam o tempo todo, mas agora é Charles Oliveira, ele me impressionou e eu acredito que ele seja o melhor peso leve do mundo agora. Vai ser muito interessante sua próxima luta, se o Islan vencer e o Charles vencer, eles vão se enfrentar no fim do ano que vem. Vai ser como Tony Ferguson vs Khabib se eles vencerem. Serão duas longas sequências de vitórias se enfrentando, mas eu quero dar um aviso a todo mundo, por favor, não esqueçam de Justin Gage, esse cara é muito bom. Além de dividir seu tempo entre ser corneteiro, corner e agora promotor do seu evento, Eagle FC, que tá fazendo sua estreia dentro dos Estados Unidos, o Khabib Nurmagomedov também tem atuado como um dos maiores promotores que a gente já viu no mundo das lutas. Tamanha a campanha que ele faz pelo seu amigo e seu companheiro de treinos, o Islan Makachev, que enfrenta no próximo dia 26 de fevereiro o Benil Dariush. Segundo o Khabib, o UFC já tem um plano de tornar o vencedor dessa luta entre Dariush e Makachev o próximo da fila, o próximo pelo cinturão da categoria dos leves e fazer a disputa de cinturão acontecer no final do ano que vem em Abu Dhabi. O UFC decidiu que o Gage é o próximo, mas o UFC avisou que a luta de Islan contra Dariush vai valer a chance pelo título. Charles deve enfrentar Gage em abril ou algo assim, e aí vai ser vencedor versus vencedor no fim do ano, talvez em Abu Dhabi, foi o que Dana White disse, e esse é o plano do UFC. A gente não sabe o quanto disso é suposição do Khabib e o quanto é verdade, mas o fato é que nessa quinta-feira o Combate.com publicou que o UFC volta a realizar eventos no Brasil com uma edição no próximo dia 7 de maio no Rio de Janeiro. Amigos, tenham certeza que Glover Teixeira ou Charles Dubronx, que é o mais provável, vão liderar esse card. E eu digo mais provável porque o Glover lutou em outubro, então ele deve fazer sua primeira defesa de cinturão como campeão dos meios pesados antes do brasileiro fazer sua defesa, sua próxima defesa como campeão da categoria dos leves. O timing funciona melhor para o Charles, é mais fácil o Charles se encaixar nesse evento de maio do que o Glover que provavelmente vai lutar um pouco antes. Fato é que aparentemente o Khabib ainda não se convenceu do sucesso do Charles. Ele poderia tranquilamente exaltar o brasileiro e dizer, mas olha, quando chegar a vez de Islam Makachev, aí o brasileiro vai cair. Seria absolutamente compreensível, ele estaria levantando a moral do amigo dele, quem ele de fato acredita que vai ser um dia o campeão do UFC quando tiver a chance dele. Mas não, ele não acreditou muito na longevidade do brasileiro como campeão, ainda meteu o Justin Gage no meio da jogada, o Justin Gage que muito provavelmente vai ser o próximo adversário do Charles. E tudo isso me leva à seguinte pergunta, e aí, o que vocês acharam das declarações do Khabib sobre o Charles do Bronx? Será que o Russo dessa vez vai errar a sua previsão sobre a longevidade do brasileiro como campeão dos leves do UFC? Ou será que dessa vez talvez ele acerte? Comenta aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho